De Joelma, meu Deus, que foi aquilo, primeiro, né, uma semana com torcicola, brincadeira, foi muito difícil realmente, fora todo desgaste físico, né, que tem que respeitar aquela mulher maravilhosa, que bate aquele cabelo, que dança em cima daquele salto, ela tem toda uma força, toda uma personalidade, todo um ideal pelo qual ela lutou, luta e vence dia após dia, ela é um, eu falo que ela é patrimônio, né, do Brasil e tem que respeitar a mulher que leva a cultura do seu estado para o Brasil inteiro, Então, eu me sinto lisonjeada por ter tido a oportunidade de homenagear a Joelma. Tchau, tchau.